Pela Money, quem disse que criptomoedas, Bitcoin, não é dinheiro? Pela Money, é dinheiro real rapidinho, saca da lotérica, ou transfira pro seu banco, link embaixo, clica aí. Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E pessoal, tá todo mundo escondendo o jogo a respeito do Bitcoin, a gente tá com países inteiros escondendo o jogo, bilionários e muita gente aí comprando Bitcoin, comprando Ethereum, comprando várias criptomoedas, ó, e ficando quietinho. Sabe quem é trouxa? Quem é trouxa aqui, ó, que vem, mostra a cara e fala, ó, Bitcoin é bom, né, tudo mais. Então, esses, sim, estão se mostrando, mas no contexto geral, embora nós tenhamos aí a representatividade cripto no YouTube, a gente tem os portais de notícia e tudo mais, essa é uma parcela ínfima a respeito das pessoas que realmente estão investindo, estão trabalhando. E é sobre isso que falaremos hoje, apontaremos aí alguns casos a respeito. E pessoal, ó, o primeiro link que estará na descrição será o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e usando o nosso link pra se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade, tá? Então, você que opera, usa grupos de sinais, robôs de operações, não tem conta na Binance, usa o nosso link aí e se cadastra, e tem o link também do robô de operações aí, é um tutorial a respeito dele. Então, bora lá, meus amigos. Primeiramente, eu gostaria de falar com vocês a respeito do que aconteceu agora com o depoimento do Vladimir Putin a respeito das criptomoedas, né? Então, assim, no momento em que foi conveniente pra ele afirmar o uso das criptomoedas, ele afirmou. Agora, no momento que não foi conveniente, né? Óbvio que todo mundo age dessa maneira, só que quando a gente vê isso de pessoas que têm uma relevância pra sociedade, mesmo positiva ou negativa, ainda assim, é muito estranho, né? É algo até feio. Então, o que ele disse é o seguinte, ó, os Estados Unidos estão tomando aí um monte de medidas pra restringir o acesso à economia mundial daqueles que não o agradam. Ele tá usando o dólar como ferramenta política. Então, isso obriga outros países a buscarem uso em outras moedas, como, por exemplo, as criptomoedas. Então, ele mesmo já tá falando, ó, mano, se vier com sanção aí, eu entro no Bitcoin e tu quebra a cara, né? Falando pros Estados Unidos. Mas o que acontece é que, logo em seguida, ele foi questionado a respeito, então, do uso do Bitcoin. Isso porque, na Rússia, o Bitcoin, ele tá proibido pra comércio do dia a dia. Opa! Pera aí. Então, quer dizer que usar Bitcoin pra negociar entre países, pode. Agora, ah não, mas se for os cidadãos desse país, aí já não pode. E ele também falou que é muito cedo para falarmos em criptomoedas a respeito de compra de energia, comércio de petróleo. Então, esse tipo de coisa ainda é muito cedo, mas se for necessário, a gente usa criptomoedas, né? E a gente vê isso, cara, mano, a gente, eu já disse isso várias vezes aqui, mas tem muitos países, muitas empresas e muita gente tá comprando Bitcoin, comprando criptomoedas loucamente, fazendo mineração e ninguém fica sabendo do que tá acontecendo. Essa é a grande verdade. Você até avisa, que avisa uma empresa gigantesca, constitucionista e tudo, chegou um momento que ela comprou Bitcoin escondido, cara, né? Comprou através de 800 MPJ, não fez nada ilegal, não fez nada ilegal. Comprou uma empresa e mandou essa empresa comprar Bitcoin. Daí, depois de muito tempo, quando já tava pôndo cheio, pegou e falou isso publicamente, né? Você vê o caso da Tesla também. Ó, apesar das polêmicas, uma matéria aqui do Yahu Gola, do Coitelegrafo. Apesar das polêmicas, Tesla teve 1 bilhão de dólares de lucro com compras de Bitcoin. Então, o que acontece? Ah, o Bitcoin pode não ser muito bom por conta da energia gasta e sua mineração... Ah, é, mas você manteve seu Bitcoin, você não vendeu, né? Ah, entendi, nossa, como o Bitcoin é prejudicial e como vocês estão preocupados aí com o meio ambiente, né? Nossa, sem contar que já teve aí um cálculo feito pelo New York Times e também um outro jornal que mostrou que um carro elétrico, obviamente, enquanto ele está em uso, ele emite bem... Aliás, não polui praticamente o meio ambiente, porém, ele polui muito em sua fabricação, principalmente na composição de sua bateria, que é equivalente à mesma quantidade que um carro comum polui durante a sua vida útil, né? Então, essa curva de poluição começaria a inverter após os 100 mil quilômetros rodados, só que justamente nos 100 mil quilômetros rodados, mais ou menos, nessa época, já é hora de trocar a bateria do carro. Então, novamente, acaba não compensando para o meio ambiente, né? Então, assim, pra você ver como o discurso da Tesla é algo que não tem... não tem sentido nenhum. E olha isso aqui também, uma outra matéria do Cointelegraph, do Brian Quarby. Bilionários estão preferindo o Bitcoin ao ouro, mas parte deles acredita que o Ethereum é ainda melhor. Então, assim, tem muita gente, tem muito dinheiro, está comprando e a gente não faz nem ideia disso. Após os comentários recentes do CEO do JP Morgan, de que o Bitcoin não vale a pena, dois bilionários bem conhecidos saíram em sua defesa, embora digam que Ethereum tem algumas propriedades ainda mais desejáveis. Durante uma entrevista da CNBC, o cofundador da Startwood Capital Group disse que o ouro era, na verdade, inútil e que ele está administrando o Bitcoin porque todos os governos no hemisfério ocidental estão imprimindo quantidades infinitas de dinheiro. Estima-se que ele tenha um patrimônio líquido de 4,4 bilhões de dólares e é conhecido por seus investimentos no mercado imobiliário através da Startwood Capital Group. A empresa de investimento foi fundada em 1991 e supostamente tem cerca de 95 bilhões em ativos sob gestão. E ele foi questionado sobre a sua opinião a respeito do ceticismo reiterado do CEO do JP Morgan e abre aspas. Ele falou que o ouro também não tem valor, assim como a prata. Quer dizer, eles têm alguns usos industriais, mas são menores. A razão de eu possuir Bitcoin é porque o governo dos Estados Unidos e todos os governos do hemisfério ocidental estão imprimindo dinheiro agora até o fim dos tempos. Então eles vão continuar com essa prática de impressão de dinheiro, sem contar que o Bitcoin, embora eu ainda considere que ele é inferior ao ouro em alguns aspectos, ele acaba batendo muito bem no ouro por conta de sua praticidade, cara. Então assim, comprar papel de ouro não adianta, tá? Não adianta porque você pode depois requerer o ouro e o banco, ele fala assim, ah, não posso te devolver ou vou te devolver em moeda fiduciária. E se você tá comprando ouro é porque você quer se proteger de crise. E justamente durante crise é que os bancos quebram. Então o negócio seria comprar ouro físico. Só que o ouro físico é burocrático, você pode ser assaltado do caminho do banco até a sua casa, da sua casa até um outro lugar. Pode entrar na sua casa e roubar o ouro. Agora, suas chaves de segurança, você pode guardar anotado em um papel, em uma ordem que só você vai saber. Pode ser em uma CryptoSteel, que vende lá na CryptoBR. É uma plaquinha de metal, eu tenho duas aqui em casa. Uma que eu pus fogo. Enfim. E a outra que eu usei pra guardar uma carteira da MetaMask. Mas enfim, pessoal. No fim das contas, o Bitcoin é bem mais prático, né? Você pode transferir o Bitcoin sem problemas nenhum. Você pode carregá-lo pra onde você quiser. E o melhor de tudo, você pode memorizar as palavras de segurança, que em alguns casos podem ser 12, ou 24, enfim. Ou 10. Eu não conheço todas as carteiras, não sei todos os padrões, e não entendo vários aspectos de como isso funciona. Mas o que eu sei é o seguinte, você pode memorizar essas palavras e nunca ninguém vai ter acesso, a não ser você que memorizou. Então assim, cada ativo tem sua vantagem e sua desvantagem. E se eu morasse em um bairro que fosse seguro, e aqui não é nada seguro, poxa, eu guardaria dinheiro em casa, eu guardaria ouro em casa, eu teria cofre e tudo mais, ao invés de ter só Bitcoin. Só que infelizmente eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa possibilidade, o meu bairro não é seguro, eu não tenho métodos de me proteger, eu não, enfim, não é cabível pra mim ter ouro ou qualquer coisa de valor na minha casa. Então, por conta disso, eu trabalho com criptomoedas. E é isso que muita gente está fazendo aí pelo mundo todo, inclusive governos que estão fazendo isso, embora não venham a assumir. Então é isso pessoal, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais.